Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje que eu vim gravar é comprinhas, tá? Hoje eu vim mostrar só as minhas comprinhas, tá? Faz muito tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo aqui no canal. Eu sei, gente. Faz muito tempo que eu não gravo, mostrando somente as minhas coisas, né? Nossa, que cabelo horrível. Meu cabelo tá hoje, gente. Eu não lavei hoje meu cabelo. Aí ele tá assim. Mas enfim, muito que vocês gostem. Depois eu vou vim com outro vídeo de comprinhas que eu fiz pras meninas na Shein, tá? Porque eu sou a louca da Shein, eu compro muita coisa na Shein pras meninas. E tô comprando pra mim também, às vezes. E é isso, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês aqui as coisas que eu comprei pra mim. Eu vou começar primeiro com os produtos, tá? Porque produtos não tem tanta, tanta coisa. Ou tem. Pera aí, gente. Meu senhor, pera aí. Vamos lá, gente. Produtos e porcariasinhas. Oi. A Isa que é mamá, gente. Mas enfim, gente, vamos lá. Comprei um piercing na Shein. Esse aqui, eu vou tirar ele daqui e um pra vocês. Porém, ele não deu porque ele é mais grosso que o meu buraco do Nariz. Então, ele acabou não dando certo. Ó, gente. Mas ele é a coisa mais linda desse mundo. Ó. Oi, Isabela. Ó, gente. Ele é lindo. Ele tem estraça, tá vendo? Ele é pintinho. Oi. Pode. Pode. Ó, gente. Ele é assim, ó. Ele é bem grossinho, sabe? Então, ele não deu certo no buraco do meu nariz. Ai, eu tive que não usar, né? Guardar. Então... É. Eu comprei, gente, na Shein, tá? Esse piercing. E meu cabelo tá só pra lá. Mamãe. Comprei isso aqui na Shein também. Eu acho que eu mostrei pra vocês. Eu não lembro se eu mostrei pra vocês, mas eu acho que eu mostrei. Ele é um negócio de tirar pelo, tá, gente? Ele é muito diferente. Vou tentar aqui. Eu não uso. Eu não sei porque que eu compro as coisas. Eu compro com V mesmo, né? Acho que eu mostrei pra vocês sim, gente. Ele é assim. A cor dele é linda. Aí, comprei isso aqui também, ó. Tem um tempinho. Ó. Ele só funciona no carregador. Então, né? É ruim. Por isso. Eu achei que ele funcionava fora do carregador, mas ele só funciona no carregador. Então, pra mim, não é muito útil. Porque eu tenho que estar com ele na tomada pra ele tá funcionando. Aí eu deixo guardado, gente. Não vou usar. Comprei um blush pra mim. Ele tá até apagadinho já. Mas esse blush aqui, ó. Dessa marca Uni. Já tem um tempinho que eu comprei. Aí eu uso ele às vezes, ó. Ele é bom. Eu gostei bastante dessa marca. Não é uma marca muito conhecida, mas é bom. Vem com espelhinho aqui, ó. Aqui. E ele vem com a esponjinha também. Porém, a esponjinha sumiu. Gente, há um tempinho no shopping. Essa paleta aqui de sombras. Da Bella Angel. Peraí. Olha, eu tava querendo muito uma paleta que tivesse essas cores mais neutras, sabe? Eu não gosto de cores muito escuras pra passar no olho. Na verdade, eu nem passo sombra no olho. Mas eu queria, pra caso eu fosse usar, eu queria usar, tipo, essa cor, essa, essa, essas brilhosinhas. Então, tipo assim, eu achei que combinou muito comigo essa paleta, gente. Ela é linda, sério. Eu tenho aqui pra quando eu quiser usar, né? Eu usar. O que foi? Aí comprei também, gente, isso aqui, ó. Na Shein. Pra fazer esfoliação. Me pergunte se eu já usei. Não. Eu preciso comprar negócio pra esfoliar na Armarinhos Fernandes, né? Que lá tem bastante coisa pra esfoliar, né? O rosto, assim. Então, eu preciso comprar lá porque eu não tenho nada de esfoliar aqui. Aí comprei, gente, na semana retrasada. Esse produto aqui. Que quem me acompanha aqui, gente, no meu canal, ó. Há muito tempo, gente, sabe que eu só usava esse produto. Quem me acompanha há muito tempo aqui sabe que eu sempre usei isso aqui, gente. Isso aqui, ó. É vida. É vida. Eu usava da outra embalagem ainda. Aí mudou pra essa aqui. E eu amo. É, isso aqui é um protetor térmico, né? Pra chapinha e secador. E ele dá brilho. Enfim, gente. Ele é muito bom. Eu amo ele, tá? Esse creme pra mão aqui, ó. Eu não tô falando preço de nada porque não é tudo que eu lembro o preço, pra gente. Mas eu lembrei porque eu vi o preço aqui. Esse creme eu paguei 12 e pouco. Ele é um creme pra mão, de erva doce. E aqui tá escrito luva de silicone, ó. Ele deixa a mão, gente, numa consistência tão boa que vocês não estão entendendo. Ó, você pega um pouquinho assim, ó. Espalha. E a sua mão fica super macia. É muito bom. Eu amo esse creme, gente. Minha mão tava bem ressecada. É... Nesse tempo de frio, né? E... Meu Deus, Isabela. Tudo isso não. Isabela passou um monte na mão dela ali. Mas... Ele é muito bom, sabe? E ele... É uma coisa que seca. Ele não fica pegajoso na mão, sabe? Ele seca e fica, tipo, muito gostoso. E por mais que ele foi bem baratinho e é de uma marca bem desconhecida, que eu não conheço. Eu gostei muito, gente. Ó, recomendo. Ele hidrata e protege. Ele é um desodorante pras mãos. Ó. Essa marca aqui, ó. Agradal, o nome dela. Gente, esse rímel da Tanco, na Shopee. É... Eu amo esse rímel, gente. Sério. Eu amo ele. Porém, eu só gosto dele quando ele tá, tipo, mais durinho, sabe? Quando ele acaba de comprar ele, é horrível, gente. Porque ele fica, tipo... É muito ruim de passar. Muito, muito, muito ruim de passar mesmo. Então, eu não gosto muito, não. Eu preciso tirar essa borrachinha, sabe? Essa borrachinha preta. É horrível. E eu tenho outro aqui. Tá guardado, gente. Na verdade. Tá guardado. É um amarelinho. E eu não tô usando ainda. Ele tá novo também. Eu até esqueci de falar pra vocês. Eu comprei na Armarinhos quando eu fui. Porque rímel na Armarinhos é muito barato. Enfim. Aí eu comprei também junto essa base. Tá? Eu tenho uma base dessa. Porém, a minha base dessa... Ela é... Da cor 7. E ela ficava um pouco clara com o meu tom de pele. Aí eu fui lá e falei. Eu vou pedir a chocolate 1. Porque depois da 7... É a bege... Depois da bege 7... Vem a chocolate 1. Então eu pedi a chocolate 1. E ficou no meu tom de pele certinho, gente. Certinho, certinho. Mas eu não sei porquê. Mas eu não achei que ela tem a mesma cobertura que a outra. Eu acho que pra pura outra ser um pouco mais clara no meu rosto. Parece que a cobertura dela é um pouquinho melhor. Mas... É... Eu amo essa base, gente. Ela é muito boa. Pra quem tem dúvida. Ela é da Ruby Rose. É a minha cor de chocolate 1. E ela tem uma cobertura muito boa. De produtos. É só isso. E por último. Tem esse perfume aqui que eu comprei. Não é bem o perfume. Mas... Ele é muito bom, gente. Esse perfume. Muito, muito, muito bom. Ó. Essa marca aqui. VIP. Ela tem stand dela no shopping. Pra quem for aqui da Santa Ana de São Paulo. Ela tem no Shopping do Curuvi. Ela tem no Shopping Internacional de Guarulhos. Quem é de Guarulhos também tem. Ela só não vai ter. Eu acho que no Shopping Center Norte. No Shopping... No Shopping D. Eu não sei se tem. Mas os shoppings que eu sei... Eita, Isabela. Os shoppings que eu sei que tem, gente. É o Shopping do Curuvi. E o Shopping Internacional de Guarulhos, tá? Tem o stand deles vendendo esse perfume. Gente, agora vamos pras roupas, tá? Comprei essa touca aqui, ó. Naquela época de frio, sabe? Comprei. Ó. Essa touca. Porém, essa touca vai acabar... Come lá pra ali, sentada ali fora, neném. Pra não derramar aqui dentro. Ó, gente. Porém, essa touca vai acabar ficando pra Carol. Porque ela ficou um pouco grande pra mim. Pequena, quer dizer. Ó. Ficou apertando muito. Eu não gosto muito de touca apertando a cabeça. Eu gosto de coisa mais larguinha, mais confortável, tá? Aí, gente. Comprei também... Essa blusa aqui na Shen. Sério, gente. É uma das minhas blusas preferidas. Ela fica linda no corpo. E eu amo ela. Hum. Ela tá super cheirosa, falando nisso. Sério, gente. Ela é linda. Linda, 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 linda. E eu amo. Ela... Ela é canelada, sabe? Eu adoro essa blusa, gente. Comprei também, gente. Peraí. Comprei também... Esse cropped aqui na Shen. Quem me segue, gente, no meu Instagram pessoal, consegue ver essas coisas que eu compro em primeira mão. Porque tudo que chega pra mim da Shen, eu tô postando no meu Instagram pessoal, tá? Porém, não é todo mundo que eu aceito lá, tá, gente? Quando eu vejo que o perfil é meio fake, eu não aceito. Tá bom? E é isso. Tá? É meu perfil é privado lá. Ó. Aí eu comprei esse cropped. Ele é a coisa mais linda. Ele parece um cropped feito na mão. Tá vendo? Olha. Ele é a coisa mais linda, gente. Sério. Eu amei ele. E ele foi super baratinho. Acho que ele foi 10 reais. Esse outro aqui acho que foi 16 ou foi 14. Alguma coisa assim. Eu sempre compro roupa pra mim na Shen nas promoções, sabe? Porque fora de promoção, gente, não dá. Ai, esqueci de pegar o chinelinho que eu comprei também lá. Deixa. Deixa eu amar a luz do... Foi 10 reais. Esse outro aqui acho que foi 16 ou foi 14. Alguma coisa assim. Eu sempre compro roupa pra mim na Shen. Nas promoções, sabe? Porque fora de promoção, gente, não dá. Comprei também, gente, na Shen, esse vestido aqui, ó. Tá vendo? Não gostei. Eu pedi no tamanho M. Eu pedi no tamanho M desse vestido. Oi. Né? Eu não gostei. Ele ficou super grande em mim, tá? Nossa, que horrível que tá essa iluminação. Ele ficou super... Nossa, hein? Tá estourando. Ele ficou super grande em mim. No tamanho, na largura, enfim. Ele serve, tipo... Eu não gostei do tecido também. Eu achei que o tecido fosse um outro tecido. M, né? Ó. M. Tá? Mas eu não gostei muito. Tá, gente? Não gostei. Comprei, gente, esse macacão aqui também, na Shen, tá? Esse aqui eu pedi ele no tamanho M. Ó. Ele é a coisa mais linda desse mundo. Porém, ele fica marcando muito, sabe, gente? Na frente aqui, ele marca muito lá, sabe? Marca muito, muito, muito mesmo. Mas ele é lindo, ó. Ele é assim. E ele é um tecido muito molinho, muito gostoso. Ó. Eu postei lá no meu Instagram do canal também. É... Comprei, gente, na Shen também. Esta calça aqui. Porém, essa calça é aqui do Brasil, tá? Ela não vem de fora. Ó. R$30,00. Esse macacãozinho, ele foi, acho que, R$22,00, gente. É bem baratinho também, tá? E o vestido também foi super baratinho. Ó, gente. A calça, ela é assim, ó. Tá vendo? Ele é um leg. Tem esses dois zíper aqui. E ela é assim. Ela fica super justinha em mim. Porém, ela é bem compridinha, sabe? E eu sou pequenininha, então ela sobra bastante em mim. Bastante mesmo. Ó. E ela é toda forradinha por dentro. Ó. Toda forrada por dentro. Bem quentinha. Bem quentinha. E aí, gente. Na... C&A. Essa camiseta aqui, ó. Masculina. Nossa, Natália, mas tá usando roupa masculina? Tô. Por que eu gosto de camiseta assim, comprida? Sabe? Aí aqui embaixo tá escrito Ministério... Ministério da Magia. É... Ministério... É... Da Magia. Dois Estados Unidos do Brasil. Ó. Mas por que que você comprou ela? Porque ela tava muito barata. Ela tava R$15,99. De R$69,99. Ou R$59,99. Ela tava por R$15,99. Aí me interessou por causa do preço mesmo. E porque eu gostei bastante dela. E eu achei ela muito bonita. Aí comprei, gente. Essa calça aqui na Caedu, ó. De moletom. Porque eu tava sem calça de moletom. Sabe? Eu preciso pedir pra costureira... Tirar um pouco disso aqui, ó. Porque ficou muito grande, gente. Em mim, essa parte. Eu não sei como que ela irá tirar. Mas eu preciso pedir pra ela tirar. Porque ficou super grande. Sabe? A parte daqui da cintura. Aí... Enfim. Ficou bem grandinha. É... Por último, gente. Tá acabando. Eu fiz duas comprinhas pela internet. Na verdade, eu conheci essa pessoa no Instagram. No Instagram não. No TikTok. Gravando um vídeo. Gostei. Porque eu achei ela muito simpática. Eu sou um tipo de pessoa que é difícil me simpatizar com alguém. E comprar alguma coisa, assim. Sabe? Com alguém de uma loja de alguém que não mora por aqui. Muito difícil, gente. Eu costumo comprar muito pela Shopee, pela Shein. Mas de comprar de mão de pessoa, assim. Eu não compro. É muito raro. Muito raro. Ela foi fazer uma liquidação na loja dela. Com peças, né? E colocou essa... Esse... Cropped. Colocou esse cropped. A coisa mais linda desse mundo. Ele tem bojo. Mas o bojo dele é removível. Se eu quiser remover, eu posso remover o bojo dele. Tá? E ele é tamanho único. E comprei uma saia com ela também, gente. No caso, a saia é essa aqui, ó. Que tem essa fenda aqui, ó. Deixa eu ver. Tá vendo? Eu amei. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui vocês aí embaixo. Se inscreveram no canal. Se vocês gostam de vídeo assim, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever. E comentar aqui embaixo, deixar o comentário de vocês, dizendo o que vocês acharam do vídeo. Tá? Eu vou agora gravar um outro vídeo. Tá? E é isso, gente. Um mega beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.